Cunhada! Como é que tu és capaz? No teu local de trabalho tu andas a aproveitar-te a boa vontade da minha tia. Foi eu que vim ter com a esperança, ela não tem nada a ver com isto. E tu, Tiago? O que é que tu pretendes com isto? Provocar-me? Por mais que tu queiras a minha vida não mexer à tua volta, Francisca. Olha, vocês deviam ter mais cuidado. Vocês deviam ter cuidado. Imaginem que era o noivo dela que entrava por aquela porta agora. Qual noivo? O meu noivo. Aquilo que eu me lembro de me ter pedido em casamento está aqui. E o Henrique sabe disso. Agora escapou-me alguma coisa. Eu pedi a esperança em casamento. Eu aceitei, é claro. Eu aceitei, é claro. Tu deste-lhe o anel da tua mãe. Estava a guardar-te para a melhor da minha vida. Mas depois vim-lhe buscar-te. Eu vou dar-te um conselho. Vais devolver esse anel. E vais afastar-te do Tiago. Porquê que eu faria-o? Porque ele não é homem para ti. E tu vais aproveitar o facto do teu noivo ter vindo atrás de ti e vais desaparecer de uma vez por todas. Nina Augusta está a precisar de mim. Com licença. 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 Estava à tua espera. Não tinhas ido para casa com a tua mãe? Trouxe-te comida. Eu não quero. Não me trates assim. É o que tu e toda a agenda da tua família merece! Tiago, os teus pais morreram num acidente. Ninguém teve culpa. Para de dizer isso! A tua mãe tirou-nos tudo. A casa, as terras, o pomar. A minha mãe não roubou nada. Sabes tão bem como eu. Ai, sei. Seja como for, eu não tenho nada a ver com isso. Nós os dois podemos ser amigos. Eu não quero ser teu amigo. Não sejas assim. És mesmo estúpido. Aparece! Tu é que perdes. Tu é que perdes. E a minha mãe não. Não! 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 Eu quero ver ela em mim! Não! Não!